Pessoal, vamos falar sobre o Sérgio Malandro, que fez uma enquete eleitoral que surpreendeu muita gente. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por povo político e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, quem é Sérgio Malandro? Sérgio Malandro é um humorista meio escrachado aqui no Brasil, fez muito sucesso, já faz muito sucesso há muito tempo. O cara é super gente boa e coisa e tal. Eu acho que ele já fez mais sucesso no passado, hoje em dia ele está meio ali, ainda tem o show, ainda tem os fãs dele e coisa e tal. O caso está lotado ali no show que ele está fazendo. Mas o fato é que ele não é mais tão ativo quanto já foi no passado. E ele resolveu fazer uma brincadeira na peça que ele está falando lá no teatro e pediu uma enquete, perguntou em quem as pessoas iriam votar. E daí perguntou quem ia votar no Moro, levantaram umas seis ou sete mãos ali, perguntou quem ia votar, acho que no Dória, no Moro, não sei o que lá, Ciro Gomes, João Dória. Só uma meia dúzia que levantou. E aí, olha só, eu vou botar o vídeo aqui para vocês ouvirem o que aconteceu quando ele perguntou sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Lula do senhor Luís Márcio P saltyira da Silva. Dois aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Como é o tempo? Doze, quarenta, 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 dez, dezesseis, dezessete, dezesseis, dezessete, dezesseis, dezesseis, dezessete, dozeis, dezesseis, dezessete, dezesseis, dezessete, 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 dezessete. Quem vai votar para a presença da República, o senhor Jair Bolsonaro? Pois é, é surpreendente a quantidade de gente que se animou lá com a votação no Bolsonaro, né? E aquilo que eu falo pra vocês, essas pesquisas de opinião tem alguma coisa muito errada com elas, porque quando você vê o Bolsonaro na praia, o Bolsonaro saindo nas ruas, ele tem uma recepção muito maior do que Lula. O Lula não consegue sair na rua ainda. E é uma tristeza esse negócio, eu acho que seria bom se tivessem outros candidatos, mas acho que já ficou claro pra todo mundo a essa altura. Que não tem chance, o Moro já tá afundando, o pouco que restava dele de isenção ou de chance tava amarrado ao MBL, que afundou, o Dória tá afundando também, o Ciro vai tentar alguma coisa ali, mas provavelmente vai acabar aderindo à campanha do Lula. O fato é que ficamos sem alternativa. Todos os políticos que se posicionaram como a favor daquelas medidas absurdas pra conter a pandemia, não tem que ficar em casa, tem que usar máscara, não sei o que lá, todos eles, sem exceção, estão naufragando nas pesquisas. Não só pro governo federal, mas também nos estados. Então, ficou muito claro de que lado ficou a população nesse negócio. E é lógico que muito do apoio que Bolsonaro tem vem exatamente daí, dele ter se posicionado corretamente na questão da pandemia. Isso é uma das coisas que tá realmente fazendo muito bem. Infelizmente, Bolsonaro tá se posicionando errado agora nessa questão da crise da Rússia. Eu venho falando isso daqui, eu lamento muitíssimo que ele não esteja sendo assessorado adequadamente pra posicionar-se da forma correta. Realmente vai ser uma pena esse tipo de coisa. Eu não acho que ele vai perder a eleição simplesmente porque não tem outra alternativa. Não tem outros candidatos que você vê por aí. Votar em Lula, não tem como votar em Lula. Então, não tem jeito. A menos que surja alguma novidade fantástica. E Bolsonaro já ganhou essa eleição, mesmo com a economia indo mal. Então, existe essa possibilidade, certamente com essa questão toda do embargo da Rússia, a economia mundial tende a sofrer um golpe, tende a chegar, a inflação pode subir aqui. Veja, a inflação subir no Brasil não vai ser pelo aumento do petróleo. O aumento de preço de alguma coisa não causa inflação. O que causa inflação é imprimir dinheiro. Se for só um aumento da gasolina, o que vai acontecer é que muita empresa vai sair do mercado, porque ela não consegue atender a demanda do preço que a demanda exige. O risco todo que existe aí, a inflação não ocorre. Não ocorre aumento de preço porque as pessoas não aceitam comprar por aquele preço mais alto. Então, isso no final das contas é o que determina a economia. O grande problema do aumento do petróleo é justamente a recessão, porque muitas empresas vão deixar de funcionar porque não se tornam mais economicamente viáveis. Outra coisa aqui é justamente que o risco do governo imprimir dinheiro para ajudar essas empresas e aí sim causar inflação. Se o governo imprime dinheiro, aí ele causa inflação, não tenha dúvida. Então, realmente é uma pena esse posicionamento do Bolsonaro. Eu desaprovo totalmente. Acho que não vai ter alternativa, acho que ele vai acabar ganhando a eleição de qualquer forma, mas isso não quer dizer que ele esteja certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.